E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, sou o meu patrocínio de esportesbet.io, estamos chegando com mais notícias do São Paulo, já faz o seu cadastro, já clica aqui, faz o seu cadastro, não é boleto, prometo que não é boleto, você clica, aliás eu fui ver como é que era, fui fazer os cadastros, copiar o link do cadastro esportesbet.io e abriu, quando começou a ver eu falei, não pode ser um boleto, só faltava aparecer um boleto, pra quem não sabe eu falei de boleto hoje de manhã e no vídeo que não parava de chegar boleto, mas eu cliquei lá no esportesbet.io e não era boleto, então, ó, deixa eu dar um recadinho rapidinho do nosso querido OneFootball, lembrando mais uma vez que você assiste pelo OneFootball, a Bundesliga de graça, de graça, eu tinha parado de falar porque tinha parado o campeonato depois da Copa e tal, o campeonato alemão foi um dos últimos a voltar, você clica, vai lá na aba, jogos, transmissões, você assiste todos os jogos ao vivo e de graça de uma das competições mais legais do futebol europeu, totalmente de graça. Eu sou Borussia Dortmund, eu já falei aqui e acompanha, legal pra caramba, tudo de graça, então você baixa o aplicativo, primeiro link da descrição, você clica abaixo, prestigia a mídia alternativa, curte ainda o OneFootball com o campeonato alemão, a Bundesliga, totalmente de graça, certo? Gente, futebol feminino, a gente falou de manhã, falou da entrevista da goleira, né, da final do mês. A CBF divulgou a tabela, a primeira rodada tá prevista pra acontecer entre os dias vinte e quatro e vinte e sete de fevereiro, eu vou falar pra vocês o dia certinho. São Paulo estreia o campeonato brasileiro contra o Bahia em casa. Na segunda rodada, que acontece entre os dias três e seis de março, o São Paulo joga fora de casa contra o Ceará. Na terceira rodada, dez, treze de março, joga em casa de novo, joga fora de casa contra o Ceará. E nos dias dez, de dez a treze, joga contra o Cruzeiro em casa. Aos poucos, eu vou passando pra você a data certinha, local do jogo, aquela prestação de serviço que eu sempre gosto de passar pra vocês. E eu gosto de falar do futebol feminino, sim, eu acho importantíssimo. Vestiu a camisa do São Paulo basquete, futebol feminino. Gostaria de ter tempo pra poder ir atrás de informações de outros esportes dentro do São Paulo. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu gosto de falar do futebol feminino e do basquete. Vídeo da manhã. Falamos da volta da Sal, a marca lá que o Cazares falou. Então, tá na janelinha. E falamos da folga, os dois dias de folga que repercutiu. E o elenco do Rogério Ceni tá lá na janelinha, vai entrar aqui, né? Porque não cabe o vídeo, entra aqui, ó. Você clica se você não assistiu. A pergunta que eu fiz foi se aumentou ou não a responsabilidade do Rogério Ceni com essas contratações, com os nove reforços trazidos pra temporada 2023. Muita gente concordou e disse que concordou não, que não foi nenhuma opinião minha, eu só fiz uma pergunta que aumentou a responsabilidade. Pra mim, a responsabilidade dele sempre teve alta, a cobrança tem que ser feita e esse papo de, ah, deixa o Ceni trabalhar. Ele tá trabalhando desde setembro, só pra lembrar. Tá na janelinha? Assista se você não viu. Prestação de serviço. Mudança de horário no jogo São Paulo e Santos, marcado pro dia 12, agora de fevereiro. O jogo seria às seis e meia da tarde, a pedido da TNT que vai transmitir o jogo, passou pra sete da noite. Muitos torcedores reclamaram do jogo do Corinthians às seis e meia, porque de domingo, seis e meia é embaçado. Ainda mais pra quem acorda cedo na segunda-feira. Outra coisa, quem mora fora de São Paulo ou mora mais longe um pouco e demora pra chegar, eu, por exemplo, demoro pra chegar. Não demoro muito pra chegar, mas demora um pouco, né? Não é igual morar lá na Vila Sônia. Mas quem mora fora de São Paulo que gosta, um clássico, gosta de levar família num domingo, reclama pra caramba desse horário. Eu, se eu pudesse fazer, eu faria jogos de domingo às 11 da manhã. É que não dá, não dá. Com esse calor da Zâmbia é matar o guerreirinho, né? Tudo bem, a gente pega no pé dos guerreirinhos, mas jogar numa temperatura de 37 graus, dependendo do jogo. Você imagina, vai jogar o Campeonato Carioca lá em Bangu às 11 da manhã. Não dá. 60 graus na soma, não dá. Porque eu acho que seria um horário legal, porque aí você acorda cedo, vai no jogo, depois você tem o domingo todo livre pra você passar com a família. Agora, 6 e meia, 7 horas, pra um clássico, num domingo, eu acho, e mesmo assim, né? 7 horas, 6 e meia de um domingo, 55 mil pessoas no Morumbi. Ah, a torcida é modinha, é, a torcida é modinha. 45 na estreia contra o Ituano no Campeonato do Moriço, 55 no clássico contra o Coriço. É, mas a torcida é modinha. É, modinha, sim. O Erisson deu a primeira entrevista dele à SPFC Play. Diz que é o momento mais feliz da vida dele e uma honra trabalhar com o Rogério Senna e tal, que é um índolo. Diz que gosta de trabalhar, que gosta de treinar. Espero que gosta de jogar, né? Porque também, leãozinho de treino, beleza. Percebi que temos lá que não gosta nem de treinar. Mas não vai se empolgando, hein, Erisson? Se perder clássico, você tem dois dias de folga. Então, se você quer trabalhar, você vai ter que trabalhar sozinho. Diz que é muito fã do Adriano, imperador, e do Luiz Fabiano, pelo comportamento dele e tal. Começou no 15 de Piracicaba, aí foi pro Figueirense, depois Brasil de Pelotas, aí foi pro Botafogo. Fez sucesso no Botafogo, foi bem no Botafogo, foi pro Estoril, não conseguiu se adaptar muito bem na Europa, voltou e veio pro São Paulo. E aí, disse que as metas que ele propõe são individuais, ele fala só pras pessoas próximas. Mas, disse que quer sempre jogar, fazer gol, e falou que nunca jogou no Murumbi, vai ser um sonho, e falou que o sonho dele é fazer muitos gols e dar voadora na bandeirinha de escanteio. Vocês lembram que o Boi Bandido fazia isso? Dava voadora até no Murici? E teve torcedor do Botafogo que comparou o Erisson ao Boi Bandido, disse que são características parecidas, jogador forte fisicamente, fazedor de gols. Tomara, o Erisson, desejo muito, o El Toro, o apelido dele é El Toro, e dá aquela raspada com a pata, ele fala, raspadinha com a pata, não sei o que. Então, Er Toro, tomara que você faça muito gol, se você gosta de treinar, você tá no lugar errado, porque aí o pessoal não é muito chegado, mas no resort, mas espero todo sucesso do mundo pra você, desejo todo sucesso. E o São Paulo está atrás de um novo King, se prepare, o São Paulo está atrás de um novo King. É, não vou aguentar, meu coração não. King Faisal Ousso é um nigeriano, mais um do continente africano, que viria pro sub-20 do Belete. Seria o segundo africano, porque tem o Aziz, né, o Bologun, Aziz Bologun, que jogou a copinha. Esse menino, esse Aziz, tá emprestado, acaba agora, em fevereiro, o empréstimo dele, não vingou por enquanto, o São Paulo não vai comprar, não vai pagar 500 mil reais no Aziz, mas pode tentar um novo empréstimo. Então, seria mais um jogador, dessa vez, de Gana, o menino de Gana, o King, King Faisal. Meu Deus do céu. Bom, vamos ver, né. Esse Aziz aí fez cinco jogos só em 2022, a maioria entrando no banco de reservas. O contrato vem-se dia 11 de fevereiro. Então, no caso, eu só achei curioso, porque, pelo amor de mais um King, eu não sei se eu aguento, sério. Mais um King. Meu Deus, até bater na madeira aqui, que o São Paulo não tem um dia de paz. Deixa eu falar pra vocês que eu combinei da gente conversar sobre os 30 reforços da era Casares. 30 reforços. O Casares está há 25 meses no comando do São Paulo e trouxe 30 jogadores. Ou seja, mais de um reforço por mês. Só pra você comparar, o Leco ficou 62 meses no cargo e trouxe 60 contratações. Desses 30 que o Casares trouxe, 19 seguem no elenco. O resto, todo mundo já saiu. Quer uma lista? É rapidinho, ó. Em 2021, o Casares trouxe Orejuela, não tá mais. É, tá, mas não tá. Benítez não tá mais. William Trator sem freio, contratação inexplicável, não tá mais. Bruno Rodrigues não tá mais. Miranda não tá mais. Rigoni não tá mais. Sheder não tá mais. De 2021, o único que fez sucesso que continua no elenco é o Caleri. Aí, 2022. Olha a lista. Jandrei Goleiro, Rafinha lateral direito, Alisson meio atacante. Jandrei Rafinha tá lá, o Alisson não sei se volta, não sei, ninguém dá mais informações, não sei. Patrick Picanha saiu. André Anderson, que muita gente me pergunta, está com pubalgia e não volta, tá no Triângulo das Bermudas. Andrés Colorado vazou. Marcos Guilherme, graças a Deus, vazou. Bustos vazou. Ferraresi se lesionou. Aliás, só uma informação rápida, o Grupo City tá vendo onde o Ferraresi vai fazer a cirurgia, no Brasil ou na Europa. Ferraresi, na Europa, por favor, faz na Europa. Só um conselho, faz na Europa. Legal, lá, faz lá. Aí, Galopo, né, seguindo as contratações, Galopo e Felipe Alves. Em 2023, cê sabe, né, Pedrinho, Marcos Paulo, Rafael, Rato, Alô Franco, Mendes, David, Caio Paulista, e agora o Erisson. Nesses 25 meses de Cazares, 37 jogadores que não foram trazidos pela gestão dele, já foram embora. Eu não vou dar a lista toda, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar. Mas só pra você saber, tem nomes como Trelles, Hudson, Calazans, Everton Felipe, lembra da Everton Felipe? Vitor Bueno, Pablo, Shiloh e por aí vai. Realmente, se vocês quiserem, amanhã, a gente pode fazer essa lista, né, pegar essa lista e ver, analisar quem deu certo e quem não deu. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem. E uma última, duas últimas informações rapidinho sobre o time. O Erisson treinou, deve jogar, tá esperando ser regularizado no bid e como o triângulo das bermudas tá cheio, não vai, ninguém vai voltar, a expectativa fica até em torno do Orejuela, se o Rogério Senna vai utilizá-lo ou não, ou vai improvisar alguém. E aí, surgiu agora a informação, agora tarde, que o São Paulo tá tentando, vai tentar, estaria tentando oferecer um pacote de jogadores da base pro Curitiba pra trazer o Natan, que foi emprestado de graça pro Curitiba, pra trazer o Natan de volta. O contrato de empréstimo do Natan acaba agora no primeiro trimestre, no fim do primeiro trimestre. Então, só que aí teve uma rivalidade, agora por causa do Erisson, né, o São Paulo pegou, o Curitiba também queria, então essa negociação ainda tá meio, mas o objetivo do São Paulo era esse, oferecer um pacote de jogadores das categorias de base pro Curitiba, pra trazer o Natan de volta, porque eu acho que o Natan tem, é novo e tal, mas acho que melhor que o Orejuela, que custou, só pra lembrar, custou 13 milhões e meio, até eu, né. Momento, Maguila, um abraço pro Lucas Noleto, de Brasília, no Distrito Federal, pro Luiz Alberto e pra Thaís Palmeira, de Embudazar, de São Paulo, e um abraço especial hoje pro Bernardo, o Bernardo é o seguinte, Bernardo é um molequinho aqui do meu prédio, hoje ele tava jogando futebol com camisa do Real Madrid, luva de goleiro e tal, e aí encontrei ele no elevador, eu tava com a camisa do São Paulo, ele, é, eu vejo seus vídeos e tal, então Bernardo, muito obrigado pra você, pela sua força, um abraço pro seu pai, pro William, seu pai, um abraço pra vocês todos, mora aqui no meu prédio, São Paulinho, sofredores junto comigo, então um abraço pro Bernardo, tá bom? Gente, agora é aquela hora do like maroto, se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, pra concorrer a camisa quando a gente chegar a 480 mil inscritos, e amanhã eu volto meio-dia, se você quiser a gente faz a lista, vamos fazer rapidinho, a gente analisa o desempenho, como é que foi de cada um, lembra como é que chegou, como é que saiu, tá bom? Então a gente se encontra amanhã meio-dia, aqui no É Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, fiquem com Deus, forte abraço, tchau.